Policiais civis da delegacia de Maricá prenderam na manhã desta segunda-feira um homem que estava comandado de prisão em aberto expedido pela justiça por roubo. De acordo com o delegado doutor Júlio César Mulatinho, os inspetores Danilo Santos e Jair Correia receberam informações que traficantes estariam comercializando drogas no bairro Pedreiras. A equipe foi até o local e encontraram um suspeito identificado como Joanes Alves de Lima, de 22 anos. Ao consultar o banco de dados da Polícia Civil, foi constatado que Joanes estava comandado de prisão em aberto por roubo majorado. Joanes foi levado para carcerais da delegacia de Maricá e encaminhado para o complexo penitenciário de Jericenói Bangu, no Rio. Romário Barros para o LSM TV